A final está chegando, né gente? Eu sei que falta muito episódio ainda, mas tem que começar a se preparar, porque você viu, os caras estão usando tudo aqui agora no começo para fazer ponto, para tentar chegar no começo, para tentar chegar na vitória, mas estão esquecendo que o que importa não é agora, o que importa é no final, o que importa é vencer. Legal, vim seres humanos, aqui quem fala é o Educoff, e galera, eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês de Survival Points, antes de começar o negócio todo, vou explicar para vocês as regras. O Survival Points é um jogo de fazer pontos, cada player que você mata, você ganha 1 ponto, é simples, a gente vai ter o Lucky Block para conseguir itens, mas no final de cada dia, quem tiver mais pontos, vai ganhar mais prêmios. Serão 6 dias para se equipar, porém, no sétimo dia, só o último vai ganhar. Bom gente, agora que vocês já sabem do Paranauê, basicamente, no episódio passado eu tive um leve PVP, eu não estou muito preparado, faz algum tempinho que a gente não joga Survival Points, então eu meio que, tipo, eu estava meio que nervoso, né? Eu estava, tipo, não estava 100%, sem contar também que todo mundo estava usando tudo que tinha, e eu fui lá meio que no louco, assim, só para fazer uns pontinhos. Consegui, consegui, ganhei uma espada Sharp Trace, agora é a hora do próximo, né? É a hora da próxima disputa, porém, eu não sei se eu vou brigar não, gente, eu não sei se eu vou brigar não. Eu estou pensando em ficar do Lucky Block, estou quase desistindo já, porque é a segunda vez que eu morro de explosão, entendeu? Então, eu mudo de ideia rápido, vocês perceberam, né? Mas não é por causa de mim, é por causa que o jogo não colabora, velho. Eu morri duas vezes por explosão, é sacanagem, né? Quem que morre duas vezes por explosão? Só eu? Ai, caramba, mas tá, tá, vamos deixar de lado isso, vou tentar abrir mais um Lucky Block, é por isso que eu não gosto de abrir Lucky Block, é sempre de poço, assim, ó. Porque esses Lucky Block, assim, mano, sempre vem merda, sempre, ó. Obsidionas para nós aí, ó, Obsidionas. Hum, mais um baú aquizinho, né, para a gente deixar aqui em cima, caso a gente precise guardar algum item especial que a gente ache aqui em cima. Então, já vou deixar para cá, sempre precisar fugir, sabe? Eita, a TNT da bolada. Vou abrir aqui mais uma. Eita, peixinhos, os peixinhos são bons, mano. Comida, gente, comida é muito escassa aqui, eu acabei esquecendo de guardar os pães que eu roubei da galera ontem. E, mano, tô triste, tô, tipo, arrependido. Ah, cadê o baú de leite agora? Cadê o baú de leite, ó? Cadê o baú de leite agora, para sair desse negócio? Cadê? Ó, cadê o baú de leite? Tem que subir aqui, ó. Sai! Sai! Aranha do demônio! Com isso, a gente vai quebrando aqui, ó. Não perder tempo, né? Sabe sacanagem, tem uma aranha vindo aqui. Meu Deus do céu! Olha a minha vida, gente. Olha a situação da minha vida. Por isso que eu desisto, às vezes, de Ability Block. É complicado, né? Três segundos de poison ali. Quem que tá ali em cima? Paulinho. Ah, mano, morri para a aranha. Sabe sacanagem. A aranha me deu um fatality ali, mano. Ela pulou na minha cabeça e me matou. Mano, sacanagem, hein? Vou abrir o block lá embaixo mesmo. Tomara que ninguém venha me matar, porque senão depois eu fico bolado, filho. Depois eu fico bolado, eu vou matar também. Tomara que ninguém venha agora. Tô abrindo aqui o block de boa, suave. Mano, sacanagem. Outra aranha, velho. A aranha tá com força. Uma impressão minha. Ai! Está de sacanagem. Morri explodido. Tem uma maçã do capiroto lá. Zanzando. Esperando por mim. Isso é, se ela não explodiu, né? Acabei morrendo ali. Para os bichos. Fala que a maçã tá aqui ainda. Tá aqui, tá aqui. Tem duas. Tem duas. Já vou guardar no baú. São as duas que eu gastei no episódio passado, né? Então acabei ganhando aqui de volta. Tô falando, o jogo é... Às vezes ele dá sorte pra mim, gente. Às vezes, assim, o jogo fala assim... Não, Edu. Você tá legal hoje. Eu vou ser legal com você também. Às vezes, né? Ele fala isso. Mas às vezes, mano. Só me dá tristeza. Só tristeza, às vezes. Ó, tô aqui com mais dois potinhos. Vou guardar. Vou abrir o que o bloco tem aqui. Porque se eu morrer... Eu ia falar se eu morrer, mas... Eu gostei agora do prêmio que veio. Mano, eu acho que a gente já consegue fazer o Sharp 4. Na verdade, não. Vai faltar algum pouquinho de XP. Então, eu vou gastar esse que eu tenho aqui pra fazer uma armadura. Hoje, eu tô aqui meio que livre, assim, pra fazer o meu arsenal, né? Eu já falei pra vocês que eu tô livre de PvP. Eu vou deixar os caras brigarem e tal. Até porque eu tô ali em primeiro. Então, pra alguém conseguir chegar a oito pontos ali na frente de mim, vai demorar um pouquinho, né? Ou se pá, não vai conseguir. Então, eu vou deixar ali, porque eu já tô com um ponto bem, tipo, elaborado. E vou focar nas minhas armaduras. Vou focar nas coisas que eu tenho que fazer aqui no jogo, né? Então, vou ficar fazendo aqui encantando. Vou ficar abrindo Lucky Block. Hoje, eu tô assim, gente. Hoje, eu tô só de roleplay. Só fazendo coisas que, normalmente, eu faço na correria. Dessa vez, eu não vou fazer na correria. Eu vou escutar vocês. Que quando eu faço survival points, depois eu vou ver os comentários e o pessoal fala Nossa, você podia ter feito... Você podia ter feito... E aí, eu fico pensando. Mano, é verdade. Eu podia ter feito isso. E eu acabei não fazendo, porque eu estava prestando atenção em outras coisas. Então, ó. Tô aqui dando a chance pro jogo hoje, ó. Só protection. Mano do céu! Que sorte! Que sorte! Eu nunca contei assim comigo. Nunca contei isso comigo, gente! Nunca! Nunca! Divinção Protect ou nunca? Olha isso! Só falta ver uma calça agora, pra finalizar o rolê. Se vir uma calça Protect, eu vou chorar, porque, mano, nunca acontece isso comigo. Ah, não! Ah, não! Sacanagem! Sacanagem! Mano, eu não tenho nem onde guardar isso, porque meu baú meio que tá full. Então, vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui. Pega isso pra cá. Esse potinho, eu vou colocar também pra cá. Pega isso pra cá. Esse tesouro pra cá. Obesidia pra cá. Mesa de encantamento também pra cá. E vou guardar só as coisas importantíssimas aqui mesmo, porque... Velho! Olha o meu baú! Daqui a pouco eu vou começar a fazer Protection 5 ali. Protection de tudo, né? Velho! Muito bom! Muito bom! Tô bem feliz que tá dando certo. Que tá vindo coisas boas. Eu só vou guardar aqui as coisas... As Ender Peas. Não sei se tá sendo uma boa ideia guardar aqui, mas eu tô guardando aqui porque eu não tenho outra escolha. Meu baú lá tá lotadaço, então... Tô guardando aqui mesmo. Eu vou abrir mais Lucky Block. Vamos ver o que que vai vir. Ó, tem uma espada... Que dá pra ser encantado, mas eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de XP. Se eu matasse alguns bichos, seria perfeito. Mas como não tem, eu vou ficar aqui abrindo. Até porque eu vi um nick ali de alguém, então provavelmente... Ali onde que eu tava, tem gente agora. Como eu não quero brigar, então o cara dá paz hoje, eu vou deixar os caras brigarem ali sozinho. Tô vendo ali, de relance ali, que tem gente brigando realmente. E eu tô aqui, ó. Forma duro, mas na paz, né? Sempre na paz. Os caras tão brigando mesmo, velho. Os caras tão brigando. Daqui a pouco vai vir em mim aqui. Nossa, eu não quero treta, gente. Eu não quero. Hoje é o dia da paz. Hoje é do cofre, tá na paz. Então, ó. Tô fazendo XP aqui. De boaça. Entendeu? De boa, suave. Então eu quero só encantar, quero só fazer minhas coisas. Então eu vou matar os bichinhos. Vamos fazer coisas nada a ver. Porque hoje é do cofre, tá na paz. Entendeu? É basicamente isso. Ó, três XPzinhos. Vou matar os subsets aqui. Vou matar os subsets. Será que tem Lucky Block pra minha linha? Será que os caras saíram dali? Eu espero que sim, porque como eu falei pra vocês, eu não quero brigar. Eu quero só abrir minhas Lucky Block. Eu vou só matar esse cara aqui, ó. Mano, o cara deixou... O cara deixou Quartz aqui, ó. Caramba, Quartz é mó raro. Trinta, trinta Quartz. Mó raro isso, velho. Mó raro porque dá pra pegar XP com esse negócio aqui. Então é raríssimo. Deixa eu ver onde, o lugar que eu posso colocar. Acho que eu vou colocar no lugar da Sharpness 1 aqui. Eu não vou... Não vou estar usando agora, então vou... Vou colocar no lugar da Sharpness 1. Sharpness 1 é fácil fazer. Muito mais fácil fazer Sharpness 1 com aquele monte de Quartz. Do que jogar os Quartz fora. Deixa eu ver se tem mais Lucky Block. Parece que acabou. Só tem mais essa aqui. Que nem sei... Que bom que veio. Ó, tem zumbi caindo. Tem água caindo. Não sei porquê. Mas eu também não dou a mínima. Porque eu estou aqui... Pegando XP e Quartz. Olha, que delícia, mano. Nossa senhora, eu queria abrir aquele negócio ali. Aquele monte de Lucky Block. Mas eu não vou. Porque eu tenho muito Quartz aqui. Eu não quero perder. Então, coloquei o Quartz Zon lá. Agora eu posso morrer à vontade. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Eita, eu estava brincando. Eu estava brincando. Eu quero... Eu quero viver. Eu vou morrer aqui dentro dessa trap, velho. Eu vou morrer dentro da trap, infelizmente. Tá, mano. Mas dei sorte. Porque eu posso fazer duas coisas com aquele Quartz. Ou eu posso fazer já a minha Sharpness 4. Ou eu já posso começar a ir limpando meu baú. E já fazendo Protection 2 com armadura. Eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu estou bem em dúvida mesmo. Então, eu esqueci que eu morri. Então, eu perdi o... Eu perdi... Eu perdi o encantamento que eu ia fazer. Eu vou tentar pegar aqui de volta as minhas coisas. Mas eu acho que o XP completo não vai estar aqui. Ou vai? Não sei. Eu precisava de uma picareta. Deixa eu abrir esse negócio aqui. Vai que vem alguma coisa. Vai que a gente dá sorte. Ele é armadura, mas é ruim. Vamos ver se vem uma picaretinha aqui. Não veio. Não veio, não veio. Picaretinha, picaretinha. Opa. Nossa Senhora, que beleza. Maçudo capirota ali daquele jeito. Bolado. Bolado. Vamos guardar no baú aqui. Mais uma veio. Enquanto todo mundo está brigando. Enquanto o cara está tentando conseguir ponto. Eu já estou com bastante ponto. Então, eu estou aqui suave na lagoa. Esperando tudo acontecer. E principalmente, quero que todo mundo se exploda. Porque nesse momento, eu não quero guerra com ninguém. Eu estou aqui só suave procurando minhas coisas. Tentando me equipar. Para depois, afinal, começar a brigar. Porque agora eu não quero guerra com ninguém, velho. Eu estou no ranking. Eu estou em primeiro. Ninguém passou ainda. Nenhum stun que está com um pontinho na frente. Acho que ele não quis. Deve estar fazendo outras coisas mais importantes, né? Mais inteligente, né? O cara quando está no ranking tem que estar com inteligência boa. Então, provavelmente, ele deve estar fazendo alguma outra coisa. Igual eu. E eu, não diferente. Estou aqui pegando várias coisinhas. Então, peguei a picareta. Será que a gente vai conseguir recuperar o XP? Não sei. Não sei. Se a gente conseguir recuperar, vai ser muito bom. Porque daí eu já consigo liberar ali um pouquinho. Caramba, sai esquerdo. Continuando. Consigo liberar um pouquinho ali do meu inventário. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar a charpinha que está aqui também. Dona na tela começou a entrar no ranking. Dona na tela começou a matar os outros. Estou gostando de ver, Dona na tela. Pensei que você estava apagado nesse jogo aqui. Mas, pelo visto, você está de volta. Achei que o Dona na tela não era mais o mesmo. Dois de XP. Eu vou ter que matar uns sumbizinhos aqui para... Para ficar de boa. Tomara que o cara que pulou do meu lado não me ataque. Eu estou na tela. Eu estou na paz, cara. Estou na paz, cara. Ele já percebeu já. Ele já sabe já. Porque quando ele me mata que eu estou de boa, eu sigo ele até... Até ele cansar. Então, ele já sabe que eu estou na paz e nem veio. Já conhece, né? Eu estou na tela cachorro, velho. Deixa eu pegar só mais uma ovelhinha. Pronto, pronto. 4 de XP. Tem ali o Gustavo. O Paulinho está correndo atrás dele. Estou vendo o pessoal brigando, mano. O pessoal está louco para entrar no rank. O pessoal está indignado. A gente já está com 8 pontos. Eles não. Então, eles estão, tipo, tentando correr atrás. Mas não vão conseguir, né? Muito ponto. Muito ponto. Quando eu fui, estava valendo uma Sharpness 3. Então, geral, estava querendo ir também. Acabou que... Que ninguém foi. Na verdade, todo mundo foi batalhar. E aí, deu nisso. Tá. Estou aqui, então, com tudo certo. Deixa eu colocar os lixões. Mano, eu não tenho mais espaço para item, velho. Eu vou ter que fazer o lugarzinho aqui do lixo, mano. Que vai ser aqui, ó. Vou ter que fazer o lugarzinho do lixo aqui, ó. O lugarzinho do lixo aqui vai ter que rolar aqui. Mais um pouquinho. Fechou, fechou, fechou. O lugarzinho do lixo completado com sucesso. O que dá para a gente fazer? Vou pegar aqui, então, uma calça. Uma calça aqui de protection. Vou juntar. Seis! Ah, porque está ao contrário. Não! Onze! Que isso? Por que está tanto assim, gente? Será que as armaduras são... São mais chatinhas de fazer? Deixa eu ver. Deixa eu colocar a bota. Caramba, é seis também. Que triste. Será que colocar duas botas inteiras... É, duas botas inteiras vai quatro. Nossa, eu perdi a maior coisa pensando ali que ia dar para juntar. Ó, o importante é que o trabalho vai ser concluído. A gente tem aqui bastante Nether, né? Coisinha do Nether aqui. Esqueci o nome. Quartzo, né? Então, vai dar bom. Vai dar bom. Eu acho que vou fazer aqui um XPzinho. Olha, gente. Conseguir 10 XP não é nem um pouco bom, né? Não é nem do jeito que eu estava imaginando. Então, o que eu acho que vai dar para fazer é encantar as armaduras que a gente já tem aqui, tipo, completas. Então, eu vou pegar aqui uma aqui, outra aqui. E aí, eu consigo quase uma... E aí, eu consigo quase um Protection 2 completo. Vai faltar dois de XP aqui para a gente conseguir mais um pouquinho. Dá para matar o bicho ali e fazer uma armadura. Mas, infelizmente, eu vou gastar muito XP para fazer uma armadura boa. Eu já percebi. Então, quando a armadura gasta mesmo, não tem muito o que fazer, velho. A gente não tem muito para onde correr. O ideal mesmo é fazer armadura nova, como vocês viram lá. Infelizmente, por enquanto, é só Protection 2. Mas, eu estou na luta e eu vou tentar fazer aí um Protection 4, 3. Não sei, entendeu? Mas, para a final, eu tenho que ter um Protection muito alto. Então, aquele Protection que está ali, eu não vou usar de jeito nenhum. Aquele Protection ali é feito para a final, exclusivamente. E, ainda por cima, na final, eu vou ter que ter XP para conseguir fazer uma recuperação, caso a gente precise, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, quanto mais a gente vai brigando, mais a armadura vai quebrando. E, se a armadura quebrar, tem chance de a gente morrer em One Hit, né? Então, eu vou ter que bolar um jeito aí de não morrer. Finalizando, então, temos aqui a nossa calça. E, aí, a gente conseguiu completar um set aqui de Protection 2. Porém, a gente precisa de mais, entendeu? Então, eu vou estar na luta, eu vou estar na busca. Eu não sei qual vai ser o prêmio de agora. A gente não conversou ainda. Mas, eu vou estar na luta. Então, eu vou estar procurando. E, principalmente, vou estar exclusivamente querendo ficar no ranking para ganhar o máximo de prêmio possível para tentar ganhar esses survival points. Gente, estou indo embora, então. Quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like para nós. Vou continuar aqui. Eu acho que agora a gente vai repor as Lucky Blocks. E o bagulho vai ficar louco. Geral vai estar de Lucky Blocks pegando um monte de coisa. E o jogo vai começar a andar em breve. Estou indo embora, então. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!